Quando adolescente, eu só fazia o número dois em casa, no banheiro de casa, com ninguém incomodando, a sós, porque eu tinha medo de que alguém pudesse escutar os barulhos do meu estômago. Horrível, é horrível essa mania de se sentir o centro do mundo que todos estão reparando e viver dependente da opinião dos outros. Se eu passasse dez dias fora de casa, em viagem, minha barriga se avolumava como se fosse um Buda. Sim, eu tive que mudar. Parar com esse escândalo, com essa birra, com essa manha e crescer. Porque, afinal, todo mundo faz e faz com o cheiro. E quanto pior o cheiro, mais vivos estamos. Quando é hora de parar, máquina. A hora de parar é quando, por uma mania, restringimos a nossa vida e deixamos de conviver. É somente isso, quando nos atrapalhamos. Bem-vindo à máquina! Quando eu escrevo, parece que eu estou brincando. É divertido. É minha profissão, mas, ao mesmo tempo, me dá um grande prazer, como se eu estivesse me inventando, como se fosse mudar o destino no final de cada parágrafo. Todo texto é minha chance de me regenerar, de comemorar, de me encontrar. Imagina transformar o que tu trabalha numa brincadeira. Viu, máquina? Daiane dos Santos, essa menina, essa mulher. Sabe que eu sou vidrada em ti, né? Não. Sim, sou vidrada. Deixa eu passar um pouco de cera, limpar, vidrar. Porque é tão bom encontrar quem te inspira. Ela foi descoberta fazendo peripécias em uma pracinha, em Porto Alegre. Iniciou sua carreira aos 11 anos no Centro de Esportes do Estado, lá no Rio Grande do Sul. Isso. Conquistou uma medalha inédita de ouro no Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2003, nos Estados Unidos. Quando apresentou pela primeira vez o... Duplo do Escarpado. Que foi idealizado pelo ser técnico da época, né? O Olegio Stapenko. Que ele... Tu recebeu a nota máxima do júri. É. Pois é. Ficou conhecido o salto como Do Santos. Depois, ela foi mais além. O que que tu criou? O Duplo Tuxicado. Como se chamou? Do Santos 2. Mas que isso ela fez numa série Do Santos no atletismo, no esporte, no nosso coração. Paralelamente ao esporte, ela sempre se engajou nas mais diferentes ações sociais. Tu contribuiu para vários projetos. Atualmente tu está trabalhando como empresário no ramo do esporte. É. Trabalho na área do esporte agora, mas mais com a base do que com alto rendimento mesmo. A tua vida mudou também. A tua vida deu um salto, né? Tu largou a tua atuação olímpica, artística e agora tu está naquela atuação nos bastidores. Isso. Como tem sido ser discreta? Ah, eu acho que é bom. Eu estou gostando, assim. Eu acho que é legal ver um pouco o outro lado e eu acho que agora eu tenho mais um contato direto com o público do que antes, assim. Eu estou gostando, assim. Eu estou gostando bastante mesmo de viver isso de um lado. Tu pode conversar com o público. Antes tu tinha que fugir do público. Não, acho que nem por fugir, assim. Eu acho que agora eu tenho a oportunidade de poder ouvir mais as pessoas. De ouvir como as pessoas gostavam das atuações da ginástica. Como as pessoas se identificavam, entendeu? Às vezes com a minha história de vida ou até mesmo de como elas descobriram que gostavam de ginástica. Isso é legal da gente poder ouvir. E nem sempre a gente consegue ter esse contato quando está dentro do esporte, né? Que a gente está sempre tão focado só no treinamento. A gente não tem tanto tempo de viajar e conhecer às vezes até o próprio Brasil, né? E agora eu tenho mais tempo para fazer. Agora tu está com aquele distanciamento necessário para saber quem tu foi. É isso? É, agora eu consigo ouvir um pouco mais das pessoas. Tu não sabia da tua importância e agora tu está vendo realmente o quanto que tu foi importante. É, pode ser. É, porque na medida que tu ganha uma medalha de ouro, na medida que tu tem premiações, conquistas, tu ainda fica meio sedada porque logo tu tem que voltar a trabalhar. Eu acho que é porque isso faz para a gente, é engraçado que é um resultado que a gente espera que aconteça, mas para a gente é uma medalha só. E para as pessoas, aquilo às vezes é uma motivação para a vida delas. Isso eu aprendi, entendeu? Vendo um pouco da visão e ouvindo das pessoas. Nossa, eu vi como foi difícil para ti começar a fazer ginástica ou começou tarde. E isso me deu motivação para eu seguir o meu sonho, o que eu queria fazer e tal. E aí o resultado da medalha também de ter, de ser um campeão, sabe? Isso para as pessoas, para a gente às vezes é uma medalha, a gente fica feliz, fica, mas para as pessoas tem um olhar diferente do que para a gente. interessante. Tudo o mundo nos empurra. A última diagonal. Double saltorriar carpe, impecable. Depois do sonho, a hora do pesadelo. Puxar a alavanca. Leve trás. Governo brasileiro. Para que a Dayane de Santos vai falar do governo brasileiro? Mas a gente vai ter que saber qual é a tua perspectiva política. Tu participa da política? Como tu vê o governo brasileiro? Eu vejo, eu gosto de estar enterado do que está acontecendo. Eu acho que todo brasileiro deveria estar enterado do que está acontecendo na política. Afinal, isso vai espirrar direto na gente. São as pessoas que a gente coloca ali que vão estar lá defendendo nossos direitos. Espirrar. É, espirrar. É otimista, né? É vomitar, né? Espirrar é bem educado. Direto na gente. Então, eu acho que as pessoas têm que estar assim interadas com a política. Têm que estar entendendo o que está se passando no Brasil. Porque, na verdade, é para estar valendo o nosso direito ali. Porque quando a gente coloca um governante, é para ele estar dizendo a nossa voz, as nossas opiniões, ou estar lutando para que a gente tenha um país melhor. E nem sempre isso acontece. É, mas tem uma grande dificuldade de base, por exemplo, no esporte. O esporte vive por fases personalistas. Personalistas é, cena se dá bem, todo mundo começa a torcer para a Fórmula 1. Daí, a Indus Santos se dá bem, todo mundo começa a torcer na ginástica. E assim por diante. Agora tem MMA, todo mundo começa a torcer pelo Anderson Silva. Mas não são esportes consolidades, são fases. O Guga foi a mesma coisa. A gente torceu pelo tênis. Depois que desaparece, o ídolo se aposenta, fica um hiato, fica uma lacuna. Isso não prova a ausência de política governamental? Concordo. Eu acho que é o que falta. Eu acho que a política esportiva do Brasil ainda não existe. A gente tem uma política que é de ídolos. Ídolos que surgem ainda isolados em alguns esportes, que saem do foco futebol, por exemplo. A gente vê alguns esportes que estão se destacando, que tem algum ícone do esporte, que vai levar... Mas depois que passa esse ciclo, o Brasil, na verdade, ele não dá continuidade a esse trabalho. Eu acho que o que falta é isso. O investimento É muito diferente, por exemplo, os Estados Unidos, Europa, China. China, tu vê, assim ó, sai um ídolo, já tem outro. Já tem uma manutenção de uma escola. Tem escola? Aqui parece que não tem escola. Eu acho que... Não é que não tem escola dos dois jeitos, né? Nem esportiva e ainda... E a escola, quanto a educação, também anda... Ou seja, a gente não tem nem escola. Então tem que ter essa... A diferença é que lá fora, a gente tem essa união do esporte e educação. E no Brasil, ainda não se aprendeu isso. A gente vê o esporte como um lazer. O esporte, ele vem também para ser um lazer. Mas ele pode ser, sim, uma carreira. A gente pode ter, sim, ídolos escondidos, às vezes, que não vão ser descobertos porque não tem essa possibilidade, não tem essa chance de serem descobertos. E às vezes, a escola traz isso, né? A escola percebe que a criança gosta de esporte e trabalha como se fosse lazer. Ela não entende que ela tem que apresentar o esporte como se fosse algo fundamental, como se está em sala de aula. Eu acho que ela pode começar a iniciar o esporte como um lazer, mas ela tem que entender que esse lazer pode se tornar uma coisa séria. Mas não usar a educação... Pode ter método, planejamento, disciplina... Tem que ter um método, tem que ter um planejamento. Agora eu vou falar como uma educadora física. Não usar a educação física como uma recriação. Entendeu? Ah, não, quem se comportou bem vai para a educação física. Quem se comportou mal, está sem educação física. Como se a educação física fosse um lazer? Na verdade, a educação física não é. Ela é uma matéria. Não é um final de semana. Claro, claro. Tu pode ter, sim, fases na educação física de recriação. Por isso que se tu não passa a educação física, parece que tu é um idiota. Por que as crianças não sabem correr mais? Não sabem saltar? Até mesmo a parte nutricional, ela vai desenvolver a própria caligrafia da criança. Hoje em dia, a motricidade fina da criança está com a verdade pior. Porque hoje a gente só tem o quê? Só se for do dedo ali, né? Do videogame, do computador, do tablet. A criança não sabe correr, não sabe pular corda, sabe? Não sabe fazer isso. Racicínio rápido e lógico, fazer duas coisas, mas é muito difícil. Nossa, mas você tem bastante bola. Você gosta de jogar bola? Sério? Sim ou não? Não, porque é muito fácil cansar. E tem educação física na escola? Só aqui. Quanto tempo dura a aula de educação física? Três minutos. Quando eu corro, depois de uns 20 minutos, eu já tô cansado, o pessoal ainda tá correndo. Eu tô jogando, assim, aí dá aquela sensação de peso na perna, você não consegue correr muito bem direito. Só que aqui perto, natação é caro, aí eu não tô podendo pagar agora. O público tem que pegar duas conduções, no caso, duas pra ir, duas pra voltar, e ela já paga passagem. Aí já fica quadro, fica difícil. Acho que o que também na educação física na escola é bom pra saúde da criança, porque na escola do meu filho tem, mas é só teórica, não é prática. Por que não ter prova de educação física? A gente pode ter prova de educação física. Ah, a história olímpica do Brasil, ah, eu vou estudar sobre derivado esporte, as regras do esporte, como eu faço pra chegar nesse esporte, o que eu preciso ter pra chegar nesse esporte. Saber a história do esporte. Saber a história do esporte fora e dentro do seu país, sabe? É fascinante isso. Eu só não quero que essa disciplina seja retroativa pra eu ter que participar. Com certeza. Pala, máquina! O que só eu vejo. Ah! Por que que é tão importante pra ti? Essa música, eu acho que essa... É escrito. Eu acho que essa música marcou uma fase muito difícil da minha vida, assim. Dentro do esporte, na verdade, acho que nem só dentro do esporte, da minha vida mesmo, assim. Porque eu passei por uma situação que essa música me lembra muito, que foi da fase do doping. E eu lembro que quando eu ouvia a música, todo mundo falava não, vai acontecer, vai ficar tudo bem, vai dar certo e tal. Foi um momento muito difícil porque eu já tava em época de lesão, né? Tava fora, ia ficar não sei quanto tempo fora, tinha acabado de operar, mas seria super difícil, uma osteotomia no joelho e tal. E ainda veio ainda mais a situação do doping. Nunca pensei, nunca achei na minha vida que ia passar por uma situação dessa, assim. Mas eu acho que nessas horas, é como se fosse uma aprovação pra gente, pra ver se a gente quer mesmo aquilo ali, sabe? E nesse momento, essa música me dava muita força, assim. E aí, sempre quando eu lembro da música, eu lembro das situações difíceis, né? E a música fala que, a música quer dizer que quando uma coisa é pra acontecer, ela vai, tipo, vai acontecer, a gente pode aprender coisas, a gente tem que, tipo, superar, seja boa, seja ruim, a gente tem que superar essa situação e seguir em frente, né? Então, tá escrito, se aquela coisa, se Deus escreveu, ela vai acontecer, não importa se alguém vai atrapalhar ou não, se vai ter dificuldades ou não, se a gente vai tentar desistir, mas que a gente vai ter uma força maior que vai fazer a gente superar essa fase. É, e isso é comoovente, o quanto que uma música pode servir de mantra pra gente conseguir manter o entusiasmo quando tudo acontece errado. O que que aconteceu contigo assim que tu se aposentou? Tu pôde se dar algum luxo? Tipo, comer melhor, beber, tu bebe? Ah, um pouco. Um pouco o quê? O que que tu bebe? Um pouco de destilados. Destilados, ok. Tu pode sair mais à noite, tu pode virar a noite em balada. Eu acho que isso nem tanto, porque agora eu acho que, eu tenho 30 anos, né, agora. Jovem. E eu acho que eu tô numa fase muito diferente agora da minha vida. Tá casada ou solteira? Tô casada. Eu moro no primeiro namorado. Tu tá casada quanto tempo? Faz um ano e pouquinho. O que que ele faz? A gente tá morando junto. Ele é lutador de MMA. Quem é? Ramon Martins, o nome dele. E qual categoria? Pesado. Meu Deus! E aí, como vocês se conheceram? Na verdade, a gente... Todas as perguntas, eu dei tudo já. Ele é gaúcho também, e a gente já se conhecia na adolescência. A gente já foi namorado antes. Ah, é tipo uma repescagem? É, quando eu fui campeã mundial, ele já era meu namorado. E aí, tipo, na época da Olimpíada, tava tudo muito conturbado. Eu tava morando em Curitiba, ele morava em Porto Alegre, era muito difícil da gente se ver. E a gente acabou se afastando durante nove anos. E aí, ano passado, a gente voltou. Mas o que que aconteceu? Uma espécie de saudade, tu olhou a agenda, viu uma cartinha. O que que despertou pra esse retorno? Ninguém volta ao Léo. A gente, acho que sabe quando parece que a história não terminou. Ih, tá escrito de novo? É. Parece que a história não tinha terminado e que a gente tinha que ver onde a história vai dar, né? Qual o... Mas quem procurou quem? Acho que nós dois nos procuramos. a senhora... É, sim, oi! A gente é vizinho, a gente é vizinho, não tem como ficar muito longe. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. A minha família mora no mesmo bairro que a dele. E aí, aconteceu casualmente, tinha um churrasco, precisava de sal grosso, pediu sal na casa do vizinho. É, foi isso. Na casa dele. Não, a gente tem... O que que aconteceu? A gente ficou um... Logo que a gente separou, a gente ficou muito tempo separado mesmo, sem se falar, sem se ver e tal. E quantos grossos você teve nesse tempo? De namoro, um só. Um só. Teve umas ficadas e tal, mas namoro, sério, um só. Depois. Certo. Mas a gente sempre se via, a gente tem os mesmos amigos, então a gente sempre saia junto. Só que logo que a gente terminou, a gente ficou um tempo afastado, sem se ver e tal, porque era complicado, a gente se gostava, né? Tem amor, tudo. E aí passou um tempo, a gente foi se reaproximando, se reaproximando e assim foi. E agora a agenda tá um pouco mais fácil pra ti, mas tá difícil pra ele. É, pra ele tá difícil. Que nem todo mundo fala assim, ai, não vi mais o treino. Entre aspas, né? Porque a gente tem a rotina dele, ele tem que comer direitinho, ele tem que treinar, ele tem que correr, ele tem que malhar, tem todo... Tudo que tu fazia. Ele tá fazendo agora. E tu gosta de mandar, mudar, vai mandar, pedir, tem que correr, tem que comer, tu gosta de mandar. Ah, eu gosto, tipo, mas eu deixo muito por ele, assim, eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que saber o que a gente tem que fazer. Não precisa alguém ficar te mandando. Se eu tenho esse objetivo, eu vou correr atrás do meu objetivo. Tu é bem adulta, né? Ah, eu sou uma criança. se ninguém fica me pressionando, por exemplo, eu nunca vou pedir pra ela puxar de novo uma alavanca. Alavanca, vamos juntos? Vamos lá? De novo? Traz! Vira atrás! E voltei. Ah, agora veio com vontade, hein? Veio com vontade, mas com vazio. Veio com vontade. E nada. E nada? Nada? Nada. Quadradinho. A ausência. O que é a ausência pra ti? Tem a ausência na tua vida? Tu sente saudade de alguma coisa? Muita saudade de algo que tu perdeu? Pode ser um momento, uma pessoa... Ah, eu sinto. De uma pessoa, eu sinto muito saudade que eu perdi que foi minha bisavó. Ela me traz muita, muita saudade. Porque no começo da carreira que eu comecei a treinar, ela me ajudou muito. E quando eu cheguei no meu pico máximo, onde eu pude colher um pouco daquilo que a gente plantou, ela não estava perto. Ela já tinha, né? A gente tinha ido. Então eu tenho muita saudade dela, assim. Muito. O que que te fez entrar na ginástica sabendo que era muito difícil? Tu entrou pensando, ah, eu vou ficar uns quatro, cinco anos nisso e depois eu faço outra coisa. Tu não tinha a noção do que seria uma trajetória inteira? não. Não, tem algumas crianças que tem isso de pequeno já, né? Tipo assim, ah, eu sou pequenininha, eu quero ser balarina. Isso. E ela coloca isso na cabeça dela e vai. Comigo não aconteceu dessa forma. Eu encontrei, a ginástica me encontrou e eu me apaixonei pela ginástica. Me apaixonei de uma tal forma, assim, que a ginástica era a minha vida. Eu vivia pra ginástica, ainda faz parte, mas hoje ela já não é mais a minha vida, né? Eu me apaixonei pela ginástica. Aí tu não quer desistir mais? Não, não. Assim, era um amor incondicional. Tu deve ter encontrado gente que falou, ah, tu não nasceu pra isso. Acho que a gente sempre ouve, né? Sempre tem aquelas pessoas que estão contra, eu via muito, ah, tu é muito velha pra ginástica, ah, teu biotipo não é ginasta, porque tu não vai correr, não vai fazer atletismo, né? Ah, tem certeza que tu quer fazer ginástica, sabe essas coisas, mas eu acho que... Tipo demônios é o paciente ao caminho. É, tipo, a vozinha ali, sabe, no ouvido. Mas eu acho que quando a gente quer muito alguma coisa, eu tava muito apaixonada pelo esporte, assim, eu fiquei, era... Eu lembro que eu ia com febre, doente, eu fazia tudo pra estar no ginásio treinando, assim, era enlouquecida pela ginástica. Tu entrava com alucinações, com febre, tudo? Com tudo. Pergunta, tinha, eu tive, eu competi com o Rotavírus já. Deve ser uma... Deve ser uma beleza. É uma beleza. Quando eu competi com o Rotavírus foi uma beleza. O meu técnico chegou e... Só que eu já era... Na fase do Rotavírus eu já era adulta, já. Foi com o Oleg. Ele chegou até falar da ele, eu vou te tirar da competição, tá muito mal. Falei, eu quero competir. 40 de febre e competi. Eu fui campeã na Rússia. Com o Rotavírus. Nossa, imagina a máquina. Dois dias no hospital e internato. Ela não bate bem da cabeça, né? Mas nenhum atleta bate bem da cabeça. Olha o que a máquina está falando. Os únicos limites das nossas realizações de amanhã são as nossas dúvidas e exitações de hoje. Tu teve muitas dúvidas, essas dúvidas tu conseguiu cumprir pouco a pouco. É isso? É, eu acho que eu sempre procurei solucionar as dúvidas aos poucos, assim. Acho que a gente sempre, às vezes a gente tem medo, ou não medo, às vezes a gente tem dúvida, sabe? Mas eu acho que a gente tem que ter, a dúvida não pode ser tão grande a ponto de te gerar um medo de tu não tentar. Tu teve toda uma carreira com patrocinadores e tal. Consegui se manter. E olha lá, né? Não é fácil conseguir patrocinador. Agora tu tem que começar do zero, né? É, mas aqui a gente não defende, assim, tu não tem nenhuma... Tenho. Salário. Tenho. Tu ganhou um salário de atleta? Não, não do clube. Hoje eu tenho uma parceria com Furnas, que é uma empresa, uma hidroelétrica. Sim. Hoje tu está recebendo mais do que recebia antes? Ai, eu adoro receber essas coisas! Ai, que discreto! Fica falando. Desculpa. Estou perguntando isso. Mas eu adoro. Inscrição. Recebendo mais ou não? Ah, eu não posso me queixar. Recebo bem. Então tu está recebendo mais. Tu está recebendo mais agora do que como atleta. É. Que coisa séria. Isso não é decepcionante? Não por agora. Agora tu está feliz que você está recebendo mais. Eu acho que não, assim. porque é bom porque é sinal de que todos os esforços que fez antes deram frutos e vai ter uma continuidade. Eu acho que fica ruim quando o atleta encerra a sua carreira e a gente vê como acontece com muitos atletas, sabe? Não tem como se manter depois. Tu foi julgada muito distraída, dispersiva ou qualquer outra coisa? Ou nunca? Tu sempre foi focada? Não. Não. Eu sempre fui... Eu sou hiperativa, né? Dá pra ver. Não consigo parar quieta. E a hiperatividade tem esse defeito de ser distraída. Então, eu fiz um trabalho bem forte com a minha psicóloga. Agradeço muito a Ruth, que me ajudou muito nessa parte da concentração. A gente fez muito trabalho pra eu aprender a me concentrar. É assim. Chegou a um ponto do trabalho que eu ia... A gente chegou a ter... competir no Ibirapuera com mais de 9 mil pessoas e eu não ia escutar ninguém. Até tem uma parte que a música do solo para de tocar e eu continuo fazendo porque não ouço. Depois, quando eu me dou conta, já tô quase no final da terceira diagonal já. Porque a música parou. Entendeu? Então, a gente entra no estado, às vezes, de concentração tão forte que esquece. Não ouve mesmo. Ninguém. Não ouve, não vê nada. Não ouve, não vê nada. A gente entra no estado de concentração tão forte que esquece. Nós tivemos um problema com a música. Essa foi a apresentação. Levantou o Ibirapuera sem música. Já teve ataques de fãs? Ah, tipo, já. Já tive, assim. Tipo? A gente teve uma situação que foi, pra mim, acho que foi mais complicada de lidar que foi quando a gente foi pra Belém. Eu acho que era porque era muito distante, sabe? Das grandes capitais, assim. Daqui... que a gente foi pra competição que a gente foi pra competição e não dava nem pra cruzar a rua. Das pessoas ficaram num estado de euforia muito grande. De ter que entrar na van e não poder sentar no banco da van ter que deitar no chão pra não ser visto. Uau! Mas ninguém quis arrancar o teu cabelo. Já! As pessoas puxam pelo cabelo, dependendo... Tiraram o portão do hotel, do lugar. Foi bem... Mas não só lá aconteceu. Aconteceu em outros lugares também. E quem que fazia? De puxar cabelo. De puxar roupa. Larga o nome da minha chapinha! Larga! Não, não. Acho que as pessoas elas ficam num estado de euforia pelo que a gente falou. O Brasil ainda é muito carente por ídolos, né? Então, quando as pessoas elas têm esse contato, assim, elas não... Parece que tu não é de verdade, assim. É muito... Esquisito. É muito estranho, assim, sabe? Ver, às vezes, a reação das pessoas. A gente não tem noção, às vezes, de como o resultado faz na vida das pessoas, sabe? A representação que vai dar isso na vida das pessoas, assim. E aí faz as pessoas, às vezes, terem essas... Essas situações, assim, diferentes. O que que é, máquina? Tá acabando, né? O Santos. Contagem regressiva. A máquina vai se desligar. Pode dar teu recado final. Na vontade. Bom, eu queria agradecer a todas as pessoas que gostam de esportes e que elas continuem acreditando, não só na ginástica, mas em todos os esportes e continuem incentivando para as grandes empresas, por favor, que patrocinem e para os nossos governantes que também patrocinem o esporte. Amém! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri